E aí galera, beleza? Aqui é o Weller da Tim Keogsberry E a gente vai falar sobre um assunto legal que saiu agora Que é uma versão funk do Sonic Vocês não estão ouvindo errado, o pessoal está falando sério mesmo Acabou de ser lançado oficial pela SEGA Não é mentira, não é feito por fã, nada É uma versão funk oficial da SEGA De uma música do Sonic Escape from the City Uma música bem famosa aí, pra quem é fã do Sonic E só que tem um detalhe, é funk, mas é funk lá dos Estados Unidos Não é o funk ostentação que a gente tem aqui no Brasil Graças a Deus Porque senão ia ser uma porcaria, pessoal Mas tá aí, vamos ver como é que ficou o funk americano aí do Sonic Tá aí passando pra vocês aí Rock and Sonic the Hedgehog Seasons Que vai ser uma nova leva de remix Que a SEGA vai trazer aí pra nós aí todo mês Não sei se é todo mês ou toda semana Mas de tempos em tempos a SEGA vai trazer aí Uma nova leva de remix De remix de músicas famosas do Sonic Começa daí Escape from the City Escape from the City Funk Remix E foi feita aí por uma fã A SEGA mais uma vez dando apoio aí pros fãs Tanto é que tem um comentário dela lá no canal oficial do Sonic Falando, nossa, meu Deus, nunca pensei que uma música que eu fiz ia estar no canal oficial Pois é, a SEGA sempre aí apoiando os fãs Contrário de outras empresas que você não pode nem pensar em fazer um remix lá Que ela já mete um strike Mas tá aí Vamos ver um trechinho Que eu acho que se a gente ouvir um pouquinho Não vai dar problema de copyright E já vou atirar né Pra não dar um flagzinho né Porque às vezes não dá copyright Mas dá um flag Alguma coisa assim né Não por causa da SEGA Mas por causa do fã né Isso já aconteceu muito comigo E é chatinho quando isso acontece Mas tá aí pessoal O que vocês acharam da versão Funk Remix de Escape from the City Vocês gostaram? Vocês esperam que mais versões remixadas de Mais versões remixadas aí de De outras músicas do Sonic acabam saindo? Eu espero que sim Espero que uma versão bossa nova Sei lá, de alguma música do Sonic Uma versão Quem sabe uma versão country Tipo de cowboy Ia ser bem legal Até hoje eu nunca vi nenhuma música do Sonic Com estilo country Porque a gente sabe né Porque a gente sabe né O estilo de músicas do Sonic Do personagem Sonic Do Sonic Em si É aquele rock'n'roll Pauleira Gotta go fast Escape from the city Não sei o que Esse é o rock'n'roll Do Sonic Mas a gente sabe que Outros personagens Da franquia do Sonic Quando eles aparecem Eles tem uma Uma trilha sonora Diferente né Como é no caso do Tails Que é uma música mais É um rock mais suave né O do Knuckles Que é aquele Aquele rap Bem Um rap Com jazz De fundo Um negócio bem Diferentão Mas basicamente É um rap Aí tem as músicas Da Rouge Que é aquele jazz Suave né Aí tem as músicas Do Shadow e do Infinite Que é aquele rock'n'roll Tipo Linkin Park Inclusive o do Infinite É bem Linkin Park Mesmo né Você vê ali A música do Infinite Você fala Não é o Linkin Park Lá dos anos 2000 As músicas do Silver Tem uma pegada Mais de música eletrônica Música tensa Assim Então cada personagem Cada Cada aspecto Dos jogos do Sonic Tem uma gama De trilha sonora Diferente assim né Não só os personagens Mas também Os jogos também Às vezes O Sonic tá numa fase Assim de gelo Então a música É um pouco mais calma né Quando tá uma fase De floresta Parece um negócio De batuque Assim Cada Cada fase Cada personagem Tem um arranjo De trilha sonora Diferente né Isso que é legal No Sonic É música Para todos os gostos Aí agora Eles vão remixar Além de ter Uma diversidade musical Enorme Já tão fazendo remix De outras Outras versões De música A gente não vê muito Na trilha sonora Dos games Então isso é muito bom Eu gosto bastante Eu quero saber o que você acha Deixa nos comentários E até a próxima Tchau 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 Tchau